Olha o aparelho aqui no Pampinha pra botar um petróleo e um olhinho no motor E eu nunca tinha botado, depois que eu peguei o caminhão, Mercedes de baixo óleo pra caramba, né? 16 índices, então nem se fala, né? Mas o traste é de muito alto Dei o aparelho ali pra botar um olhinho, um olhinho no motor e um olhinho no diesel Olha esse carro do Lully que tá muito top, cara Muito top demais, ó Muito boa, doido Tá um 022, né? Não tem o que fazer Deixa o Mikael Carro do Fantasminha E aqui, nós Eu quanto? 74 litros Dá de fazer 50 km Ai, 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 ó Tô muito, parece que vai ver uma tunga, cara 1, 2 E aí, Mikael Dali Vamos, Dali não, vamos Ah, quem não sabe, né? Seguritando só por Dali Olha a segurizada, olha aí Olha a motriz 1620, ó É toda vida engraxada Não adianta ir pro Paulo A graxa não sai de cor nunca Vamos pagar ali pra Dali Temos arrochando os carros, arrochando Pizaria do 100 por hora Vamos dar uma média Quando ele ficou pra trás Foi esperar o balagem Aí, sobrou eu e o Mikael Passar aqui na vaga pra guardar o perola Chegar derrubando a gabinete dele É, agora pega e passa da entrada da banda Aí, na bola É uma MC Donaice Como é uma MC Donaice? Vai Chega, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ai, 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 ai Chegamos em Nova Iorque, estão reformando a Estátua da Liberdade Nossa, peguei um caos aqui que eu vou desfrutar A gente pegou o azul Ali, ó, vamos mostrar como é que acorda o robô Acorda o robô! Vamos, 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 moço Libera, libera Tá morrendo? Ah, não, pegou Guarda o robô Guarda o robô Guarda o robô Vai, 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 vai Vai, 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 vaireated Clicando vem, 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 clicando vem Não fui atrás, não fui, fui atrás de mim, não É muito, né? É demais! Eu não vou cozinhar porque não tem cozinha. Não operava, perdoou? Também com uma putaria dentro desse caminhão e como é que não acorda, hein? Olha, caçamos naquilo aí. Olha que amor, olha. Ah, mas, ó... É que tu ouviu as portas para te ir para o espaço. Ah, mas que não é? O cara fica soqueando, né? É o doido. Passou na focada, né? Tá, mas é B&D, pai. Não tem o que fazer. A rapaziada, a esquema da linguagem estava dando um talento no carro. A esquema da linguagem estava dando um talento nele para ver a mulherada de certinha da linguagem. Ali, ó. E aí, poxa. Deixa eu ver. Temos aí agora, juntamento de farofinha ali, ó. 310 do GBN, beleza. Vamos ver se ele pode a nós. Já não vai botar a nós, se não quer na vida. Só que esse carro trancando, Deus vai. Vai botar o bar. Foi a última?". Olha, de ponta está semelhante. Só falta o talentinho mesmo, o talentinho que o Farofinha tem. Fema, partiu os desadusivos agora, vou tomar um café, deu de noiarada. Então tá, rapaziada, bora, bora, bora. Meu Deus. Caiu o carro aqui no prânio. O prânio leva, onde o Caio puxa as carradas dele. Caiu mesmo uma carga de caixa. E aí... Ai, que tremidação. Vou lá no... Já senti o Machado carregar mais uma, não perdi, rapaz. Ó, BH. Ó, BH, ó, novamente. E aí... Puxou descarregaçado de noite, ó. Vamos ver quando é que eu vou me jogar depois. Tudo é doido. Veio uma mama ali para descarregar as caixas ali, ó. Veio... Peguei e passei uma lixinha aqui no peito do baú em cima ali, pra emparelhar ali aquela marca que tinha ficado, aquele quadrado do negócio do rastreador ali, que tinha ficado na marca. E aí eu peguei e passei um bombrilzinho ali com sabonete, até na altura do rastreador ali. E aí não deu tempo de fazer as peradinhas. E vamos ver como é que vai estar o meu nível hoje de noite. Lá não disse por nada eu faço. Vamos ver como é que vai estar a situação. Vou lá carregar agora. E aí depois vou lá fazer. Tá soltado de conta, tem coisa errada. Hoje eu peguei uma armita. A armita é da Fat Land. Não, eu tenho que almoçar. Ai... Tua vontade. Au! Quero passar ali no Gaguinho ali, pra ver quanto é que ele coloca pra botar aquelas duas balanças só nas delas. Vem quanto tempo demora. E agora é duas horas. Tem que demorar uma horinha pra colocar. E dependendo do preço eu já vou meter. A balança. Estrago, né? Entendeu? Eu falei pro Douglas que eu ia dar umas quatro, cinco horas lá na coberta pra carregar. Ele falou que podia ser. E aí tá boa. Ai, meu Deus. Vai ter freado, né? Olha só, olha só. Esse imagem freado. Olha aqui. Legítimo o prédio velho que eu vou te contar. Duas. Só pode ser mulher. Só pode. Sai aonde? Sai da frente, Yorobu. Que eu quero passar. Aham, mulher é um velho. Meu Deus. Protagonizada. Carreguei ele já. Tudo certinho. Óbvio que não. Não deu de bem, né? Agora a bola tá, né? Cinco e meio agora. Tá aí seis e meio. Tô lá no Zezo. Vou lá pra não acertar de conta. Ai, tem que abastecer ainda. Deixa eu abastecer pra não acertar de conta aí. O Gustavo vai lá arrumar minhas marias lá. Vai botar o... Vai tirar os... Que esletezinho lá e vai botar a lâmpada normal, acho. Vou virar a câmera pra vocês aqui e ver o... Ver um troço lindo, lindo, lindo e bonito. Vou virar a câmera aqui. Pera aí. Olha o meu estado. Tchau. 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 Vamos quebrar a maior linha do clão. Olha aqui lá. Meu Deus. Chama. Tudo agora, né? Mas não é... O Coisa. Eu sei o que é que tá nesse bitrem. Olha aí, mano. Opa. Tá aí, sim. Aenã por aqui, zero o treze. Fiz o carregamento em maleás. Aenã tô indo ali na... Aenã-trancista, baixar o sinaleiro. Fiz o imetro da... Da carreta hoje de meia cedo.